Bom dia, bom dia meu amigo da Criptomoeda. Vamos começar o dia falando de Baby Doge. Olha só, assunto interessante aí. A gente sabe que a quantidade de titulares é diretamente proporcional com a quantidade de seguidores aqui na página oficial. Baby Doge com ele já é espetacular por não estar em nenhuma assim que eu digo a mais brabas, as mais tops, nenhuma das tops plataforma de investimento, mas mesmo assim carrega uma quantidade enorme aí de seguidores que faz aí Baby Doge se tornar entre as 10 criptomoedas mais seguida do mundo. Bom, quando a gente fala do mundo aí considerando só o Twitter, né? Porque é o Twitter aí que a rapaziada do investimento aí, os grandes empresários, influenciadores, investidores aí ficam trabalhando de olho assim como o Telegram também. Mas é no Twitter onde tudo acontece, né? A gente sabe disso. Bom, aqui né, é só deixar a setinha do mouse aí. A gente sabe que tem um milhão e quinhentos e quarenta mil, duzentos e trinta seguidores. Por que Baby Dogecoin pode alcançar esse marco a qualquer momento? Porque a medida que bater, eu falei mil, né? Perdão, é um milhão e quinhentos e quarenta mil, tá pessoal? A medida que bater um milhão e seiscentos e seiscentos e seiscentos mil titulares aqui vai buscar também um milhão e seiscentos mil titulares. Bom, quando a gente vem no CoinMarketCap é possível a gente ver aí o supply certinho de Baby Dogecoin, né? Cadê? Supply não, quantidade de titulares. É de Nunes Lendário, um abraço para o senhor. Tá aqui Baby Dogecoin se tá se comportando legal aí, Bitcoin buscando também. Então, falta basicamente aí cerca de cinco mil. Lembra que Baby Dogecoin fez uma rampa, mas depois ficou meio indeciso? Olha só esse progresso aqui, né? De ganho, né? De titulares aqui. Isso aqui foi entre o dia vinte e nove e trinta de julho. O que que fez o povo entrar com força em Baby Dogecoin? Baby Dogecoin tava numa escadinha tranquila que já tava ficando meio que já tava não, já tava lateralizado, né? Praticamente. Quando, de repente, aqui pegou um aqui um ganho legal aqui, né? Entre o dia vinte e nove e dia trinta de julho, né? E tá aí agora Baby Dogecoin andando em progresso ainda de alta, né? Com relação a ganhos de titulares e provavelmente nessas próximas semanas aí, nesse mês aí, Baby Dogecoin vai tá atingindo uns exatos um milhão e seiscentos mil titulares. Isso é interessante porque passa um filme ao mesmo tempo, Baby Dogecoin ali, ali, ah, na, naquela coisa que vai pra Bynes, que vai pra, pra, pra outras plataformas tops também, e que não vai, e que vai essa, esse negócio, essa confusão do supply, mas mesmo assim, a comunidade consegue construir o token, o token consegue ser gigante, né? Mesmo depois dessa confusão toda de ir e não ir e supply, e a gente viu um mês passado, assim, um mês tão, tão louco, né? Um mês tão cheio de coisas que aconteceu com o Baby Dogecoin, mas mesmo assim, cada vez mais, a galera continua entrando aí, adquirindo Baby Dogecoin, Baby Dogecoin consegue permanecer aí, é, numa boa visão, né? Consegue se expandir aí, é, em todo território mundial, em todo, também não, né? Até porque falta muita coisa ainda, mas Baby Dogecoin está se jogando em muitos cantos aí, e aqui, provavelmente, esse mês de agosto vai atingir esse marco histórico, que é um milhão e seiscentos mil titulares, né? Logicamente, a gente vai ver um milhão e seiscentos mil titulares aqui, até chegar o momento em que a gente vai ver depois a conquista de um milhão e seiscentos mil aqui, né? Então, aqui, provavelmente, não vai ser esse mês, não, tá? Mas, aqui é certo que seja esse mês, até porque está quase chegando já. E a gente está de olho, né, meu parceiro? Que você vai encontrar o de olho aí, quase 24 horas em Baby Dogecoin. É isso. Bora lá finalizar agora, mandando aquele abraço rapidinho aí para a rapaziada que está sempre comentando, interagindo aí no canal, Jailton Lendário aí, mandar um abraço para a rapaziada Lendária, onde eu dou também um bom dia, Jailton. O Zezinho também, estamos juntos aí, vocês Lendários, sempre buscando comentar aí os conteúdos do canal. Novamente, aqui, deixa eu ver quem é o Fabrício. Estamos juntos, Fabrício Lendário, né? E é isso, rapaziada, Jailton, novamente, o comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal. canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto a nós, um abraço e fui!